Apresento-vos aqui uma Zundab Combinete do ano 1968, uma otinha com 59 anos, ares de origem, amortecedores, apenas lhe falta o conta quilómetros de origem, manetes, aqui podemos ver o comutador de origem, Colaxon Impex, ares de alumínio, podemos ver o pormenor da torneira, bastante original, as grelhas, motor de duas velocidades de mão, uma linha de ferramenta. Colaxon Impex Colaxon Impex Obrigado.